Então, Capso, nós vamos falar agora das casas de 15 metros quadrados que a Prefeitura de Campinas está construindo para 116 famílias. Segundo eu estou dizendo aqui, vai ter até 7 pessoas morando na mesma casa. Uma casa de 15 metros quadrados, cara, faz a conta aí, 15 metros quadrados é 3 por 5. Cara, não cabe nada nisso daí, será que esse absurdo é normal o pessoal estar reclamando desse jeito? Vamos entender qual é o projeto de verdade e mostrar como é que esse tipo de coisa mostra por que o Estado sempre erra. Se fosse uma iniciativa privada não teria problema, só compra se você quiser. Mas no final das contas, como é o Estado fazendo, está todo mundo pagando, a obra já está comprada. Vamos entender esse assunto aqui. Essa notícia foi sugerida por óleo de peroba do Xandão, Milf Hasselman está ficando gostosinha e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, está causando uma grande discussão isso aí na internet. Por quê? Porque as pessoas estão indignadas, estão dizendo que é um absurdo. Uma casa de 15 metros quadrados, como é que pode? Não cabe nada e ainda vai ter, na média, vão ser 4 pessoas por casa. Porque cada família tem famílias maiores, outras menores. Mas tem família de até 7 pessoas que vai ficar em uma casa dessa aí mesmo. Imagina a situação, né? Bom, a questão toda é a seguinte. O que a prefeitura alega? A prefeitura alega que isso aí é um mínimo, né? Que vai com um terreno grande que a pessoa pode depois ampliar a casa ela mesma, né? E de certa forma não deixa de ter razão, tá? Eu conheço muita gente que construiu casa assim. Que fez uma pequena casinha no terreno, pequenininha, para ficar só, ter onde dormir ali, ter onde tomar banho, coisa e tal. E daí, com o próprio salário, uma vez que não tem que pagar aluguel, porque agora está morando numa casinha, aí você vai aumentando a casa, fazendo os outros cômodos, fazendo o resto todo. Na verdade, isso é bem comum do pessoal fazer por aí, né? É muito mais barato do que você ficar morando de aluguel, enquanto constrói a casa, porque você tem que pagar o aluguel para pagar a construção da casa também. É muito mais complicado. Então, essa solução de você começar construindo um negocinho pequenininho e ir crescendo depois, é uma solução muito razoável aí. Mas, enfim, outra coisa que o pessoal está dizendo é o seguinte, esse pessoal aqui é o pessoal que era morador de rua, que estava num assentamento, que não sei o que é lá, que não tem onde morar. E aí é outro argumento também. Se a pessoa não tem onde morar, ela tem um tetozinho desse, que tudo bem, é pequeno, apertado e coisa e tal, mas é o lugar que ela fecha ali, as coisas dela ficam ali dentro, protegidas, ela não vai pegar chuva e coisa e tal. Tem um banheiro para usar ali, né? Realmente pode ser que seja uma alternativa, né? Enfim, vamos entender como é que é o caso aqui. Então, essas são as casas realmente muito pequenas, muito simples, parece que só tem uma janelinha, uma porta, e só isso tem uma alheazinha de banheiro aqui pelo que eles estão fazendo. Está vendo aqui? Você entra, tem um cômodozinho aqui que vai ser o banheiro, e o resto é um quarto, não tem cozinha. Para para pensar. Para quem mora na rua também não tem cozinha na rua, né? E você pode cozinhar do lado de fora, sempre tem essa possibilidade. De novo, a ideia aqui é ser a casa, o germe da casa, né? O pessoal fala aqui, a ideia é de casa embrião, né? Que depois você vai crescendo essa casa, botando outros cômodos, fazendo o resto do que você precisa, né? Mas enfim, então, o espaço de 3 por 5 metros, ou seja, esse ambiente cabe uma cama de solteiro, ou de casal, uma pequena escrivaninha, um armário, e só isso, não dá para nada, não tem sala de estar, não tem lugar para televisão, não tem nada. De novo, eu concordo, eu vejo o pessoal criticando, falando, não, que absurdo isso, que coisa e tal, como é que pode, é uma casa pequena demais. Tá ok, para você é uma casa pequena demais, você tem mais conforto do que isso, você tem condição de ter mais do que isso, que bom para você, né? Agora, a única pessoa que pode decidir se isso daqui é suficiente ou não para ela é a pessoa que vai morar lá, né? Então, ou seja, para a pessoa que está indo para lá, no final das contas, tem um monte de gente elogiando, o pessoal que está ganhando as casas, está feliz da vida de estar ganhando a casa, porque o cara vai ter um teto, pô, isso já é uma coisa, para quem mora na rua, para quem mora em assentamento, já é uma coisa melhor do que nada, pô, você tem uma casinha ali, depois a coisa melhora, né? Aqui, o pessoal explica que o embrião não é a casa em si, as famílias conquistaram seus lotes de 90 metros quadrados e as casas ainda serão construídas com o tempo. Os lotes e os embriões seriam o início da coisa, a pessoa vai para ali e depois ali ela vai aumentando a coisa, né? Enfim, aí os especialistas da USP, da Unicamp, chamam de inaceitável casa de 15, né? O que o especialista tem de ver nisso daí, cara? Quem tem que aceitar ou não é a pessoa que vai para casa. Você não sabe qual é a necessidade dela, você não sabe o que é bom, o que é ruim. Ela sabe, a pessoa que está lá é que vai saber se aquilo ali atende a ela ou não. Se não atende, ela vira e fala, não, eu não aceito isso daí, vou ficar no assentamento, vou ficar na rua, não posso vir para essa casa aqui. Oi, que história é essa? Aí o cara, para justificar a posição dele, que é inaceitável isso, ele fala, não, mas que tem um estudo da ONU, não sei o que é lá, que diz que tem que ter 9 metros quadrados por pessoa numa casa e, pô, ok, eu sei, realmente, eu imagino que para ter um conforto, você tem que ter uma casa maior. Mas, meu amigo, a questão toda é o possível, né? É exatamente o mesmo erro que os socialistas fazem com esse negócio de salário mínimo, né? A pessoa fala, não, porque o salário mínimo tem, você não pode pagar menos que o salário mínimo? Cara, você não sabe a realidade da vida da pessoa, às vezes a pessoa mora com os pais, ou a pessoa tem uma outra ocupação que ela ganha dinheiro também. Cada pessoa é uma pessoa, cada um vai saber se pode ganhar isso, não pode ganhar, o quanto é que dá para ela viver com aquilo. Quem tem que decidir é a pessoa afetada. Não é o especialista da ONU, não é o especialista da USP. Esse pessoal decide a vida deles. Decidir a vida de outras pessoas é totalmente errado. Enfim, o pessoal na internet está indignado com a casa embrião lá de Campinas, o pessoal falando muito, dizendo que é um absurdo e coisa e tal. E, ah, sim, e lógico, imediatamente as críticas falavam do Tarcísio de Freitas, falando que não, o quê? É a casa do Tarcísio de Freitas e não sei o que é lá e coisa e tal, só que não. A casa é do prefeito de Campinas, que é do PT, inclusive. Então, aqui, ele fala, errada, ao contrário do que foi publicado anteriormente, o projeto é da Corraba e da Prefeitura de Campinas, e não do governo do estado de São Paulo. Eles estavam já querendo jogar isso na culpa do Tarcísio de Freitas, mas não, do prefeito de Campinas. Mas, de qualquer forma, mesmo que fosse, assim, na boa, pra quem não tem nada, ter isso daqui já é um avanço, já é uma coisa positiva. Aí o pessoal tá querendo fazer essa confusão toda, proibir a Prefeitura de fazer isso e coisa e tal. E sabe o que vai acontecer? Esse pessoal vai continuar na rua, não tem outra alternativa, eu vou ficar onde? Não tem o que fazer nesse caso, né? Enfim, aqui, olha só as críticas. Isso aqui é as críticas, quando o pessoal ainda achava que era do Tarcísio de Freitas fazer na casa. É a forma da extrema direita dizendo que tá fazendo um favor pra deixar os mais vulneráveis existirem. Não, meu amigo, quem faz esse tipo de coisa é a esquerda. A esquerda que adora dizer que ajuda os pobres, mas em momento algum dá a eles o capitalismo, que é o que pode tirar eles da pobreza, né? Aqui, olha, só mais um exemplo do modelo nazista que o povo escolhe que vai pagar caro pela escolha e coisa e tal. Enfim, é isso daí que estão criticando muitas casinhas do cara, mas é isso que eu falo, eu não vejo isso não. Agora, a minha crítica vai pro outro lado, que é o que eu falo. O importante é a pessoa que vai morar lá aceitar ou não. Ela que tem que dizer se aquilo ali tá bom pra ela ou não. E pelo que tem o depoimento do pessoal falando aqui, das casas lá, o pessoal tá filha da vida, o pessoal que tá ganhando as casas lá. Então, por que o pessoal tá criando o caso com isso, né? Agora, o outro lado dessa história é a seguinte, né? E aí, quanto é que tá custando essas casinhas aqui? Porque isso é obra de prefeitura. A obra de prefeitura, você sabe como é que é, né? É um desperdício danado, tudo superfaturado, cheio de corrupção. É por isso que eu falo. A beleza do mercado é essa. Se o empreendedor quer vender casa de 15 metros quadrados, olha que maravilha, ninguém tem nada a ver com isso. Ele vai fazer a casa, ele vai botar pra venda pelo preço que ele achar legal. Se tiver alguém disposto a comprar, ótimo. Houve ganho de valor pros dois lados. A pessoa que investiu ganhou dinheiro. Por quê? Porque, né, certamente cobrou pela casa mais do que investiu no negócio todo. E a pessoa que comprou a casa também ganhou valor. Ganhou mais valor. Por quê? Porque pagou por aquilo que ela gostava, que ela achou que era razoável pra ela. Um preço barato, pra ter pelo menos um lugar pra dormir, né? Então, ou seja, no livre mercado não tem problema de lado nenhum. As pessoas decidem o que é melhor pra cada uma delas, fazendo negócios voluntários. Ah, e quando bota governo no meio, aí vem a merda. Por quê? Quanto é que foi gasto nisso daí? Eu não sei. Não sei quanto é que foi. Eu acho que essa é a pergunta que deveria estar se fazendo. Ah, não, a casa é pequena demais, ou a casa é grande demais, ou a casa é ruim demais, não sei o que lá. O que se deveria estar perguntando é quanto é que custou essas casas aí. Porque, como é coisa feita pelo Estado, eu não duvido nada que tenha custado uma fortuna esse troço. Ele está pagando mansão, valor de mansão com piscina, pra ter essa casinha aí de 15 metros. É o padrão de prefeitura, é o padrão de Estado de forma geral, né? Então, eu acho que esse é o problema nessa história. E se o Estado não intervisse em nada, não mexesse em nada, naturalmente surgiriam pessoas oferecendo esse tipo de coisa, oferecendo venda. Até está cheio de gente que vive por aí construindo kitnet, alugando kitnet, coisa e tal. Kitnet baratinha, pra gente pobre mesmo. O mercado resolve sozinho, não precisa do governo. O governo só atrapalha, só rouba o mercado, rouba as pessoas da sociedade, ou seja, deixa quem já é pobre, mais pobre ainda, com a quantidade de imposto que ele cobra, e com isso dificulta que o mercado sozinho resolva o problema. E aí, quando o governo vai resolver, é sempre com corrupção, com roubalheira, com desperdício. A minha preocupação aqui não é o tamanho da casa. O tamanho da casa, quem tem que dizer se é bom ou ruim, é quem está recebendo a casa. A minha preocupação é... E quanto é que custou essa brincadeira? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.